No ano de 2017, me lembro como fosse ontem, para mais uma tarde qualquer, mas estes dias estaria prédio a entrar pra história. Enquanto eu passava o meu tempo no Instagram, sem nenhuma pretensão acabei te encontrando. Em meio a tudo que eu já vi, seja em redes sociais ou por aí no cotidiano do dia a dia, ninguém havia despertado tal interesse. Em seguida me veio como um sopro de pensamento, essa menina será sua namorada. Francamente não resisti e logo enviou uma solicitação de amizade. Naquela época não foi nítido, mas está mais do que claro que hoje foi o próprio Deus te reservando pra mim. Independente das nossas criações, sonhos, objetivos e caminhos que percorremos, da mesma forma que os ponteiros de relógio se cruzam, em certo momento nós iremos nos encontrar. Muitos homens se casam impulsionados pelo sentimento de querer honrar um compromisso ou por pressão social, mas hoje eu te trouxe aqui pra assumir todo o amor que eu sinto por você. Seremos uma só carne, porque duas cabeças pensam melhor do que uma e claro, porque um problema dividido é um problema menos pesado. A minha admiração por você deve ser pela sua sabedoria, segurança, lealdade. Você sabe lidar com as emoções de uma forma saudável e muito responsável. O dia que eu tomei a decisão e pedi a sua mão foram por características muito além das físicas, mas pelo que você carrega dentro de você. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Receber uma benção do Senhor. Você é um presente especial de Deus pra mim. Ao longo desses anos, o seu amor tem sido o combustível que faz extrair a melhor versão de mim mesmo. Uma vida ao seu lado vale mais do que qualquer forma, mais de qualquer fama, dinheiro, autorealizações e prazeres de ensinar. Meu amor, eu te amo muito. Amor, finalmente esse dia chegou. O dia tão aguardado por nós dois, que tanto oramos e pedimos a Deus que nos abençoasse. Me emociono muito escrevendo esses votos, porque foram tantas frustrações, tantos obstáculos que enfrentamos. Ninguém além de nós dois e Deus sabe o quanto foi difícil essa espera. Fomos realmente lapidados por Deus durante esse tempo e aprendemos muito. Me lembro que com seis meses de namoro, nós já procurávamos um lugar pra gente. Já pensava nisso. Uma ideia tão imatura para a época, mas que já demonstrava o quanto nós tínhamos a vontade de construir a nossa família. Passamos por muitas coisas juntos, muitos bons momentos, mas muitos momentos de dor, de tristeza e de angústia. Você sempre esteve segurando a minha mão, nunca me largou. Você me conheceu de diferentes versões e eu tenho certeza que não é nada do que ainda está por vir. Mas você me mostrou que sempre estará ao meu lado. Desde que decidimos construir nossa vida juntos, você sempre nos priorizou. Você realmente mudou do dia pra noite. Foi nítido o quanto você amadureceu e colocou como prioridade a construção do nosso sonho. Você é meu porto seguro. Você é a pessoa que eu procuro no meio da multidão. Você é quem me traz com a Maria. É incrível como que imediatamente quando eu te vejo, o mundo dá um pause. Que Deus te conserve assim, amor. Pois eu sei quem você é. Que ele seja sempre o centro do nosso relacionamento, à luz dos nossos dias. Você pode ter a certeza que meu maior esforço vai ser sempre em te fazer feliz. Fazer com que a nossa casa seja um lar que você sempre queira estar. Eu prometo te amar, te honrar e te respeitar pra sempre. Eu não vejo a hora de construirmos a nossa rotina no nosso futuro. E é um privilégio viver a vida com você, amor. E graças a Deus, isso é só o começo. E é um privilégio viver a vida com você, amor. E é um privilégio viver a vida.